O governo de Israel divulgou informações sobre como funcionou o plano de invasão do Hamas. Os documentos apontam que o grupo terrorista treinou durante meses antes do ataque. Os líderes do grupo ordenaram que os terroristas causassem o maior prejuízo possível, tanto em relação ao número de mortes como destruição. Além disso, a orientação era sequestrar o maior número de pessoas. Para fazer uma análise sobre a guerra no Oriente Médio, quem chega agora ao vivo no Conexão é o Vladimir Feijó, professor de Relações Internacionais. Professor, sempre seja muito bem-vindo. Estamos sempre de portas abertas para o senhor aqui e seguimos com essa análise. Quer dizer, foi um ataque muito planejado, não é à toa que está sendo considerada a maior derrota de Israel dos últimos 50 anos. É isso mesmo. Pela dimensão que a gente viu no sábado, foi algo realmente planejado entre seis a um ano de antecedência. Obrigado, Bruno ECD, que é uma satisfação estar aqui compartilhando um pouco essas impressões. Essa notícia que Israel pegou planos descritos é muito importante para elucidar o que falhou no plano de defesa e de alguma forma dar uma resposta para parte da população de Israel que está bastante raivosa com o governo, como é que permitiu um ataque desse tamanho e também contribuir para que a polícia e as forças armadas de Israel se preparem para futuros ataques, porque o mesmo tipo de plano pode ter sido utilizado para lançar um ataque na sequência que Israel entre dentro da faixa de Gaza. Chama a atenção que uma das hipóteses que os estudiosos de terrorismo chamam a atenção é a possibilidade de que o Hamas tinha por objetivo sim mobilizar bastante tropas de Israel para um combate corpo a corpo em um ambiente urbano, tática de guerrilha, para bastante perdas de militares israelenses e a gente lança agora a possibilidade deles quererem atrair para lançar outros ataques enquanto Israel está deslocando as tropas para dentro de Gaza. Além disso, a gente pode considerar que como ele é um grupo que tem conexão com outros grupos, como eu falo do Hamas, pode ser que o mesmo tipo de preparo e técnica esteja sendo utilizado para a irmandade muçulmana, para talvez até o Hezbollah lançarem ataques em outras áreas de Israel. Então será importante para prevenir futuras perdas se o governo de Israel aprender com esses planos como reagir a esse tipo de planejamento. Agora, professor, uma questão aqui para a gente também analisar. Como que esses documentos aparecem agora revelando detalhes do ataque e esse ataque não pôde ser previsto pelo Serviço de Inteligência? A pergunta que fica é, houve uma falha, mas a falha de quem? Do Serviço de Inteligência ou será do governo que ignorou possíveis alertas do Serviço de Inteligência? Pois é, no domingo ontem, portanto, um porta-voz do governo israelense foi obrigado a reconhecer que o governo falhou e que tinha aviso, sim, de que poderia acontecer uma grande mobilização saindo da faixa de Gaza. O Egito mostrou os documentos que estaria noticiando para Israel. Com 10 dias de antecedência, o secretário-geral dos Estados Unidos, que é chefe da diplomacia americana, também já veio a público reconhecendo que o Egito teria aviso com pelo menos 3 dias de antecedência. A CIA também veio a público na quinta-feira, dizendo que mandou 3 avisos para o Serviço de Inteligência de Israel. Um no dia 28 de setembro, outro no dia 5 de outubro e mais um no dia 6 de outubro. Ou então essa informação falhou na cadeia de passar a notícia para as forças militares ou mesmo para o gabinete do Executivo, ou então ele, triste pensar nesse aspecto, sentou dentro da notícia porque talvez tivesse um plano de segunda ação, diante de uma grande perda israelense, lançar um ataque contra a população da faixa de Gaza. Esse tipo de hipótese não é tão absurda ou não é tão maluca da gente fazer conjectura, porque apesar do Estado de Israel ter declarado guerra ao Hamas e dizer que está fazendo ataques cirúrgicos, o comandante das forças militares, em uma entrevista, ele disse que um dos objetivos de Israel é tirar território dos árabes. Então, de alguma forma, passa essa imagem triste mesmo, que o governo deixou violência acontecer contra o povo israelense para daí responder. A gente não sabe exatamente, já que existe um ambiente de emergência diante da crise, de como estão as investigações dentro de Israel para identificar os culpados. Hoje mais cedo, quando a gente estava vivos juntos, começou a reunião lá no parlamento, eles abrindo os trabalhos de inverno, e a partir daí pode ser que eles nomeiam uma comissão de parlamentares especificamente para analisar isso. Então, a gente pode, nas próximas semanas, saber um pouco mais. Por agora, é apenas hipótese de culpa. Pois é, essa Assembleia do Parlamento a gente mostrou aqui ao vivo, né, professor? E aí, a pergunta que fica é, como fica a figura de Benjamin Netanyahu? Uma vez que existiam informações que foram ignoradas, houve falha, isso foi comprovado porque o Hamas atingiu o seu objetivo, como ficaria a figura de Benjamin Netanyahu a partir de agora? As eleições em Israel foram relativamente recentes. Ele volta ao poder depois da eleição de 2022, com uma boa base de apoio, mas numa coalizão diferente de outras vezes. Agora, com partidos mais radicalizados e com pretensões que nem sempre caem bem com o setor de centro e de centro-esquerda de Israel. Ele contava, sim, com uma boa base de apoio populacional. Parecia que tudo ia muito bem. Estava com uma economia crescendo diante de um resultado, né, pós-pandemia melhor do que o resto do mundo. Deu notícias de negociações com quatro países para reconhecer a existência do Estado de Israel. E parecia que tudo ia bem, apesar das críticas de corrupção, de influência sobre o poder judiciário. Mas, diante desse ataque, a imagem dele de defensor do povo de Israel ficou extremamente abalada. A popularidade dele certamente está menor. O que a gente tem é apenas uma pesquisa de opinião que aponta que apenas 21% da população israelense gostaria que ele continuasse como primeiro-ministro depois do conflito. Foi uma pesquisa realizada semana passada e divulgada no sábado. Então, hoje a situação já pode ser diferente. E, especificamente, o segundo grupo de israelenses que mais participa da eleição, que são os que, por fim, a maioria deles mora nessa região sul de Israel, que foi o alvo dos ataques, tem demonstrado extremamente descontente com Netanyahu. Esse é um grupo que faz bastante as eleições, que reduziu o apoio a Netanyahu na eleição de 22. E, se qualquer quebra da coalizão dele precisar de uma eleição emergencial ou rápida, eu não sei se, sem esses votos do sul de Israel, ele conseguiria se sustentar no governo, mesmo tendo incorporado novos partidos à coalizão. Eu imagino que esse apoio agora veio especificamente para o período de combate dessa resposta de Israel. ou a partir de um cessar público, ou a partir da entrega de reténs da situação, o panorama político é outro. Professor, obrigada pela análise. Uma boa tarde e até a próxima, professor. Até mais.